Este é o mês consagrado ao preciosíssimo sangue de Jesus. O preciosíssimo sangue de Jesus derramado na cruz, o sangue de Jesus tem poder. Sim, tem poder para curar, libertar, sarar, restaurar, transformar toda e qualquer situação. Uma das orações mais fortes e uma das campanhas de oração mais fortes que eu já fiz na minha vida é clamando ao preciosíssimo sangue de Jesus. E hoje eu quero fazer um convite a você, um convite a fazer uma campanha das mais fortes que você vai fazer na sua vida. Uma campanha de oração consagrando, consagrando ao preciosíssimo, ao poderosíssimo sangue de Jesus. Durante 30 dias você vai fazer essa oração. Essa oração, ela é simples, ela é curta, mas ela é poderosíssima. E eu convido você ainda mais a fazer uma experiência. Você pode fazer sozinho? Pode. Mas você também, se você quiser, você pode fazer e seria melhor e mais forte ainda se você fizer em família. Fazer essa oração, em família, a consagração ao preciosíssimo sangue de Jesus. Que tal fazermos essa experiência? Eu tenho certeza que existem situações, fatos, acontecimentos que o inimigo quer prejudicar na sua vida. E com o sangue de Jesus nós selamos toda a potência, inclusive destruidora da terra, no mar, na água, no fogo, abaixo da terra. É muito forte essa oração que nós vamos fazer. Por isso eu quero te convidar a fazer essa experiência comigo. Deixa o seu like já nesse vídeo. É muito importante que você deixe o seu like. Quem não está inscrito, se inscreve no canal. Ativa o sininho. E clica nessa mensagem em todas. Mas faz isso agora. É muito importante que você faça isso agora. Porque agora nós vamos mergulhar numa oração das mais fortes que você já fez em sua vida. Vamos juntos? Atenção. Olha o nosso compromisso. São 30 dias de oração. Bem, faça o seguinte. Faça esse primeiro dia de oração. Se Deus colocar no seu coração de você fazer essa campanha. Porque de fato é uma batalha de oração. E você vai colocar qual é a intenção que você faz. E todos os dias você vai voltar nesse vídeo. Inclusive você pode salvar esse vídeo na sua playlist. Para que todos os dias você possa voltar aqui durante 30 dias e fazer essa oração comigo. É simples. É curta. Mas é poderosa. Inclusive convide outras pessoas do seu ciclo. Se as pessoas da sua casa não querem fazer essa campanha de oração contigo. Convide pessoas de sua confiança. Você diz assim. Vamos fazer juntos a campanha de oração. Ao preciosíssimo sangue de Jesus. Vamos juntos. Se possível. Se você puder. Você acende uma vela. Se não tiver. Não tem problema. Mas se você tiver uma vela. Você acende uma vela. E você faz todos os dias essa oração comigo. Iniciemos. Pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos Deus nosso Senhor. Dos nossos inimigos. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. Vai para um lugar tranquilo. E reza comigo esta oração. Senhor Jesus Cristo. Em vosso nome. E com o vosso poder. E o poder do vosso sangue precioso. Selamos agora. Cada pessoa. Fato. O acontecimento. Por meio dos quais. O inimigo nos queira prejudicar. Peça isso. Com o poder do sangue de Jesus. Selamos agora. Toda potência destruidora no ar. Na terra. Na água. No fogo. Abaixo da terra. Nos abismos do inferno. E no mundo no qual. Hoje nos movemos. Com o poder do sangue de Jesus. rompemos toda interferência e ação do maligno. Repita. Com o poder do sangue de Jesus. Rompemos toda interferência e ação do maligno. Nós vos pedimos. Senhor nosso Deus. Que envieis ao nosso lar. Ao nosso local de trabalho. A Santíssima Virgem Maria. Acompanhada de São Miguel. São Gabriel. São Rafael. E toda a sua corte de santos anjos. Com o poder do sangue de Jesus. Lacramos agora a nossa casa. E todos os que nela habitam. E agora você vai nomear. Cada uma das pessoas que moram na sua casa. Sua esposa. Seu esposo. Seus filhos. Pais. Avós. Todos aqueles que moram na sua casa. Você vai dizer nome por nome. Repete essa oração comigo. Com o poder do sangue de Jesus. Lacramos a nossa casa. Todos os que nela habitam. Diga os nomes. As pessoas que o Senhor a ela enviará. Assim como todos os alimentos. E bens. Que generosamente concede. Para o nosso sustento. Diga bem forte essa oração. Com o poder do sangue de Jesus. Lacramos terras. Portas. Janelas. Objetos. Paredes. e pisos. Consagramos o ar. Que respiramos. E na fé. Colocamos um círculo de seu sangue. Ao redor. De toda a nossa família. Protegendo-nos. Livrando-nos. de todos os males e perigos. Com o poder do sangue de Jesus. Lacramos os lugares onde nós vamos estar. Neste dia. Peça isso. Isso daqui é muito forte. Com o poder do sangue de Jesus. Lacramos os lugares onde vamos estar nesse dia. E as pessoas. Empresas e instituições. Com quem vamos tratar. Falar. Resolver problemas. Com o poder do sangue de Jesus. Lacramos o nosso trabalho material e espiritual. Os negócios de nossa família. Os veículos. Estradas. Ares. Ruas. E qualquer meio de transporte. Que haveremos de utilizar. Peça agora. Não permita que nenhum acidente. Desastre. Assalto. Ou mal algum. Nos atinjam. Com vosso preciosíssimo sangue. Senhor. Lacramos atos. Mentes e corações. De nossa pátria. Afim de que vossa paz. E vosso coração. Nela reinem. Nós vos agradecemos. Senhor. Pelo vosso preciosíssimo sangue. Pelo qual nós fomos salvos. E preservados. De todo o mal. E diga bem forte. Com o poder do sangue de Jesus. Lacramos agora. Esta intenção. Agora você vai colocar. A intenção. Que você está fazendo. Essa campanha de oração. E você vai repetir. Essa oração. Durante. Trinta dias. Trinta dias. É uma campanha de oração. Uma batalha. De oração. Coloque agora. A intenção está no seu coração. E ao receber. Ao receber. Esta intenção. Atenção. Escreva nos comentários agora. Hoje. É o primeiro dia. E você vai colocar. Cada dia. Você vai marcar aqui nos comentários. Que você voltar. Você vai dizer. Meu segundo dia. Com o sangue de Jesus. Meu terceiro dia. Com o sangue de Jesus. Quarto dia. Quinto dia. Sexto dia. Até o trigésimo dia. E vai dizer assim. Encerro esta campanha. De trinta dias de oração. Na certeza. De que o sangue de Jesus. Tem poder. Para curar. Libertar. Sarar. Restaurar. E transformar. Toda e qualquer situação. Diga. Apresento. Esta minha intenção. Durante todos estes dias. E peço hoje. Uma bênção. Muito especial. Pela intercessão. De São Miguel Arcanjo. Príncipe da milícia celeste. Sobre esta minha campanha de oração. E sobre toda a minha família. Que o Senhor nos abençoe. Nos guarde. E nos livre de todo o mal. Em nome do Pai. E do Filho. E do Espírito Santo. Amém. E agora você vai compartilhar. Este vídeo. Com trinta pessoas. Especialmente pessoas que são queridas. E faz o convite. Diz assim. Faz esta campanha de oração. E experimenta. As bênçãos que vêm do sangue de Jesus. Faz esta experiência agora. Compartilhe. Ilumine vidas. Dá o seu like neste vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E clica nesta mensagem. Todas. É muito importante que você faça isso. Agora. Porque. Você vai ser abençoado aqui neste canal. Porque tem muitas coisas boas. Todos os dias nós estamos unidos. Inclusive meio dia. Eu vou estar de volta aqui. Para rezar o poderosíssimo texto de São Miguel Arcanjo contra os mares. Vem rezar comigo. Que Deus te abençoe e te guarde neste dia. Força. E coragem. Não se Deus te abençoe. Verste. E difficult for mares. Vocês restram de nós. Você vai ser abençoe.